Lando Norris foi o mais rápido da sexta-feira, vamos falar sobre os treinos livres agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus, pute camisetas excepcionais na paddock BR, 100% algodão, não encolhem de todas as equipes e pilotos, inclusive moletons nesse friozinho que cai bem que é uma beleza. Tem jogos e gift cards na Instant Gaming, não se esqueça, a Film Manager lançando em, se não me engano, 4 dias você ainda consegue aproveitar a promoção de pré-venda. Entra lá na Instant Gaming, todos os links na descrição, caso eu não tenha falado o cupom Ressaca F1 para desconto e frete grátis na paddock BR, ok? Bom, vamos falar de treinos livres e claro, como já é o de praxe no canal, vamos passar pelas atualizações declaradas pelas equipes. Eu digo declaradas porque tem atualizações que eles declaram no GP anterior, mas só usam no seguinte, então existem essas diferenças, mas vamos lá. Red Bull, nós vimos ontem um vídeo falando da mudança grande na Red Bull, se você não viu, dê uma olhada, é só você entrar aqui no canal que é o vídeo de ontem, o vídeo anterior a esse. Então eles têm mudança na tampa do motor, que foi basicamente o que nós mostramos ontem, é uma tampa do motor bem diferente, tem mudanças no Halo também, no duto traseiro, na asa dianteira e no duto dianteiro. Mudanças importantes, o Christian Horner está falando que é a principal mudança da Red Bull e que deve ser o último grande pacote, não tem muito mais o que fazer, de acordo com o próprio Christian Horner, ok? Não tem muito mais o que fazer nesse regulamento, a Red Bull está chegando mesmo no teto, então ou esse pacote apresenta uma performance muito forte, ou a Red Bull pode sim ser bem ameaçada pelos seus rivais, não somente nesse segundo semestre de 2024, como também na temporada 2025. Passando para a Mercedes, tem uma atualização no duto traseiro, eu confesso que esperava uma atualização mais robusta, pelo que a própria Mercedes estava falando, não que uma atualização no duto traseiro não possa gerar mais performance, pode sim, inclusive nós vimos que a McLaren está fazendo um esquema com seus freios e está gerando preocupação lá na Red Bull, se você não viu o vídeo também, dá uma olhada, foi um dos vídeos mais recentes. Só que eu esperava uma atualização mais robusta, né? Claro, eles podem ter testado peças em outros grandes prêmios, já colocado na lista da FIA, agora utilizar, a gente vai ficar de olho nisso. Ferrari, a atualização no assoalho, que eu trouxe para vocês também aqui em vídeo recente, que a própria Ferrari está tendo essa atualização como sendo importantíssima para compreender melhor o carro e quem sabe solucionar alguns problemas. O próximo grande pacote da Ferrari é só em Singapura, então essa agora da Hungria é importante. Aston Martin está com um carro novo porque o atual não presta, né? Então, mais uma vez, fazendo grandes atualizações, Aston Martin, que desde o ano passado, vem dando uma aula de como não atualizar o seu carro. As mudanças são na asa dianteira, Halo, assoalho, difusor e asa de feixe. Muita mudança, tá? O assoalho, inclusive, é praticamente o assoalho todo, desde a ponta dianteira até a traseira. Mudanças grandes e o Alonso, no primeiro treino livre, não se mostrou muito satisfeito com as atualizações. Alpine, mudança no duto traseiro também. Williams, mudança na tampa do motor, só que é um pouquinho mais lá atrás que está essa mudança, ok? Não é uma mudança em toda a extensão da tampa do motor, está mais próximo ali da asa de feixe. Visa Cash App, a Vicarb, os dois dutos, tanto dianteiro quanto traseiro, então você tem mudanças nos dutos, a stake também com o carro novo, né? Mudança nas entradas dos sidepods, tampa do motor, assoalho, duto traseiro, suspensão traseira, Halo, espelhos e até mesmo no descanso de cabeça. Então, você tem muita coisa mudando nesse carro da Sauber, que é uma equipe que está cumprindo tabela, tanto em 24 e provavelmente vai ser assim em 25 também. E a Haas tem a atualização na tampa do motor e no sistema de resfriamento. Essas são as atualizações das equipes para o grande prêmio da Hungria. Muita gente atualizando o carro, nós podemos ter aí uma mudança de performance no grid interessante e a McLaren não tem nada novo. Então, vamos ver como a McLaren se comporta contra Ferrari, Mercedes, Red Bull, que estão com atualizações para esse grande prêmio. Bom, falando sobre os treinos livres, temos um TL2 interessante, com o Lando Norris liderando, o Verstappen chegando logo atrás, e temos aqui como de praxe dados para vocês. Esses dados são bem legais, eu pego lá no Twitter, você tem o F1 Big Data, que coloca isso também, você tem o Fórmula Data Analysis e vários outros perfis, então, provavelmente já vai ter na imagem aí para você a fonte, né? Dando os devidos créditos a cada um dos responsáveis pelas imagens. Quero começar com o gráfico de top speed, apenas na volta mais rápida, ok? Da sessão de treino livre 2, você tem Magnussen sendo mais rápido, 322, com o Stroll 319. O mais lento foi o Joe junto do Norris com 309. Como bem sabemos, é uma pista de baixa velocidade, o que reforça que ter uma velocidade alta não necessariamente significa tempo de volta. Você vê que o Norris foi o mais rápido no geral e foi o que teve a menor velocidade junto do Joe. Então, o que importa na pista da Hungria é mais a eficiência aerodinâmica nas curvas, de média e baixa velocidade, para você ter desempenho. Passando agora pelos setores, Lando Norris foi o mais rápido no primeiro setor, enquanto Verstappen foi o mais rápido no segundo e Pérez no terceiro. O Lando Norris se manteve no top 3 em todos os setores, o que é muito bom para ele, já Verstappen não foi tão bem assim no setor 1. Pode ser apenas uma questão de acerto, como pode ser mesmo uma deficiência, isso a gente só vai descobrir mais para frente no qualifying e na corrida. Mas, por enquanto, o que nós temos é uma McLaren muito superior à Red Bull no primeiro setor e aí as coisas ficam bem mais equilibradas nos outros setores. Destaque para o primeiro setor da Sauber, bem forte, o segundo setor também, bem legal ali do Bottas, o terceiro também do Bottas, enfim, a Sauber andou bem nesses setores. Agora, um gráfico novo aqui, a gente nunca tinha trazido esse gráfico e o F1 Big Deira também está colocando agora, que é o de curvas, nesse caso, pegando curvas 6 e 7. Como cada equipe tem passado nessas curvas. A Haas foi a mais rápida, inclusive, nessas curvas 6 e 7, com a Aston Martin vindo logo em seguida. Aí você vê que McLaren, Ferrari ficaram mais para trás e a Red Bull e a Mercedes também ali não estão lá, grande coisa. Mais uma vez, isso pode ser apenas um acerto para o treino livre, não necessariamente pisaram tudo o que podiam nesse setor, dificilmente você vai ter Haas, Aston Martin, Sauber muito à frente das principais equipes, então isso aqui, na verdade, não é tão conclusivo assim, é mais por curiosidade mesmo. Esses dados aqui são mais curiosos. O outro gráfico que você está vendo é da curva 11, ele está pegando ali 8, 9, 10 e tal, mas o que ele está querendo ver é a curva 11, que é a saída dessa sequência, que é uma sequenciazinha bem difícil de fazer no videogame. Ali a Red Bull já está bem mais rápida, seguida da Haas, Aston Martin, McLaren, Sauber, Mercedes e tal, você vê que a Ferrari, por exemplo, está lá em penúltimo. Mais uma vez, a lógica é idêntica à anterior que a gente tinha passado agora. Agora, o dado que mais importa para a gente é o de long run, então você tem esse gráfico aí que é o seguinte, as que estão mais apagadinhas, mais escuras, são relacionadas a desgaste do pneu. Quanto mais escuro, maior o desgaste do pneu na volta. Você vê claramente que o Sérgio Pérez conseguiu ainda fazer ali a volta mais rápido de pneus médios, só que não necessariamente teve o melhor ritmo de todos. Você vê que o Norris, por exemplo, de duros, até foi também muito bem andando ali num ritmo bem legal, próximo ao do pessoal de médios. Então foi um ritmo bem legal mesmo. Diria que surpreendeu esse ritmo de duros do Lando Norris. Mas falando precisamente dos números, nós temos Hamilton sendo mais rápido nos long runs com os macios, fazendo na casa de um 24-7, enquanto o Stroll foi o outro que fez também long run de macio, ficando com 25.2, meio segundo mais lento. Aqui só está contando quem teve pelo menos cinco voltas aí consideradas válidas para esse comparativo. Já de médios, o mais rápido foi o Pérez com 23-9, depois vem o Verstappen com 24.2, e aí vem o Russell com 24.4. Então de médios, você já vê que quem apareceu como melhor foi a Red Bull, que está com aquele mega pacote que nós citamos agora há pouco. E aí de duros, somente o Norris mesmo ficando na casa do 1-24-0, ou seja, o Norris de duros conseguiu um long run melhor do que o do Verstappen de médios e muito próximo do Pérez de médios. Isso significa que necessariamente o long run de duro do Norris na corrida vai ser melhor que o de médio da galera, ou que necessariamente se ele botar médio ele vai voar? Não, porque pode ser que o carro se encaixe melhor com os duros do que com os médios. E nós temos uma pista de temperatura elevada e também pneus bastante macios para uma pista que tem um desgaste moderado. Então tem muita coisa aí que na verdade está obscura ainda. Só que claro, num primeiro momento chama bastante atenção o ritmo do Norris de duros. Dito isso, como não temos uma fonte do Hamilton de médios ou do próprio Norris de médios, fica difícil tirar aqui como estão esses pilotos ou essas equipes precisamente. O Russell foi bem, andou perto do Verstappen ali no ritmo de corrida de médios, então a gente até pode pegar o Russell como um parâmetro ficando atrás da Red Bull. Já o Piastri nem aparece aqui nas simulações. Então você vê que realmente nós não temos muitas informações por parte da McLaren para entender onde está a McLaren nesse grid num primeiro momento. Ainda farão mais acertos no carro no TL3 e claro, a classificação pode influenciar muito as estratégias e aquilo que cada equipe vai fazer. Mas o recorte no momento é uma Red Bull muito forte e uma McLaren para a gente ficar de olho. Por enquanto esse é o recorte, pode ser que as coisas fiquem um pouco mais claras amanhã no TL3. Quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre os treinos livres. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!